Item 10, processos, 4.8.500, 952.2012.16 e 5.958.2012.24. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta em frente à terceira revisão tarifária periódica das centrais elétricas de Carazinho, S.A., a partir de 29 de junho de 2013, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. Diretor, relator, doutor Julião Coelho. Aqui também revisou o tarifário que vai produzir efeitos a partir de 29 de junho de 2013. Áreas técnicas fizeram suas análises e chegou-se ao resultado de 1,44%, que é o índice de reposicionamento proposto, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4%, na verdade 4,03%. E aí na tabela subsequente ao item 7, tem a decomposição dos itens de custo, que se percebe uma variação positiva tanto da parcela A quanto da parcela B. O efeito médio por subgrupo tarifário está descrito abaixo, alta tensão 10,56%, média tensão 1,61%, chegando-se assim a média de 4,03% com efeito médio. X produtividade 0,99% e o XT 2%. Seguem-se aí as tabelas com os diversos componentes considerados na revisão. Aqui também há o mesmo fenômeno quanto a devolução do passivo para a RGE, também se propõe 10%. Aqui o passivo alcança o valor de R$ 16,8 milhões aproximadamente. Haverá o repasse de 10%, portanto um valor aproximado de R$ 1,6 milhões. Quanto aos limites de DEC-FEC, a SRD alcançou os resultados de acordo com a análise comparativa exigida no PRODIST de R$ 4,98 no DEC 10,16 no FEC de redução média geométrica anual. Para os conjuntos de unidades consumidoras que possuem atualmente os maiores limites, a redução dos louros é mais acentuada, de forma a uniformizar a continuidade do fornecimento da área de concessão conforme temos feito em vários casos. O gráfico 1 apresenta a comparativa entre o DEC-FEC apurados desde 2006 e os limites propostos para o período 14-17. E aí estão o histórico e os limites para o período 14-17. Aqui chama a atenção 2007, né? Um DEC muito alto e depois voltou a um patamar adequado. Disposto com base nos atos dos processos em tela, voto para a instalação de audiência pública no período compreendido entre 28 de março e 3 de maio de 2013, com a realização de sessão presencial a 25 de abril de 2013, na cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul, com o objetivo de colher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Eletrocar, a vigor a partir de 29 de junho de 2013, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 14 a 17. É o voto. Em discussão? Bem, aqui também eu fiquei só com uma dúvida, porque essa empresa também é suprida pela RGE, né? Por que que variou tão mais do que as outras o custo da energia? Porque se eu entendi aqui, lá naquela tabelinha, né, da composição do IRT, a energia que foi aqui, foi que teve um maior impacto, né, praticamente 5%, se eu entendi corretamente aqui. Tormeu, aqui é principalmente função do aumento da quantidade de energia comprada em função da alteração do percentual regulatório de perdas técnicas. Lá no ciclo passado, a SRD já tinha apurado o nível de perdas da ordem de 7%, mas a gente olhava o histórico recente da empresa para definir o referencial regulatório. No histórico recente, a perda total era de 3%. Então, foi reconhecido no ciclo anterior 3% de perda, porque era o global e como técnico. Agora, quando a SRD calculou, novamente, deu 7% e alguma coisa de perda técnico, mas no histórico recente, a gente já viu um mínimo histórico maior do que isso. Então, o patamar regulatório de perda está passando de 3% para 7% e alguma coisa em percentual. Então, a quantidade de energia comprada é que cresceu bastante, aliado ao aumento da TE e da RGE, por isso que o dela cresce mais do que as outras. Entendi. Porque, quer dizer, além do crescimento normal do valor da energia, ela teve que comprar mais para cobrir essa perda que foi reconhecida, e isso, o efeito conjugado é que dá esse impacto maior. A gente ficou na informação, doutor, o que eu falei é que a parcela A e B tinham variado positivamente, na verdade, A positivamente e A B negativamente. Inclusive, o mesmo valor percentual, 6,9. Só que, como a A tem um peso maior, o resultado é positivo. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu por também instaurar a audiência pública no período de 28 de março a 3 de maio de 2013, para discutir o processo da revisão tarifária da Eletrocar com relação à tarifa e ao limite da EFEC. Ross Beauty.